Olá amigos e clientes da Clamotobombas, meu nome é Gabriel Lombardi e hoje vamos falar sobre o modelo top 1 e top 2 da nossa linha Pedrolo. Existem várias aplicações que pode ser usada esse modelo top 1 e top 2. Geralmente ela é utilizada para drenagem de alguma cisterna, caixa d'água, piscina, o pessoal utiliza muito por ela ser leve, poder transportar ela facilmente e ela tem uma vazão muito boa de até 11 mil litros de vazão com uma altura de até 7 metros. Outras aplicações que também podem ser utilizadas para drenagem de água da chuva, numa casa por exemplo uma área residencial onde não tem um desnível em relação à rua para poder despejar a água, você pode estar utilizando ela para poder fazer esse tipo de serviço. A motobomba do modelo top 1, ela tem 1 terço de CV de potência e tem a passagem de sólidos de até 10 milímetros. E o modelo top 2 tem a passagem de sólidos de 20 milímetros com meio CV de potência. Ambas acompanham a boia de nível basculante, que vai ligar e desligar automático conforme o nível da água do tanque. Elas são muito leves, são todas em termoplástico. O motor com regime contínuo S1, então pode ficar trabalhando 24 horas. E elas acompanham também o plug de ligação para fazer a ligação rápida na tomada, na energia, quando precisar. Então, accordou a freio sanitária.